Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Em soluço você me dizia Amor, que saudade Amor, que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Eu venho como maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Meu bem, eu queria que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida Você não levou Alguns objetos que na despedida Você não levou Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Você deita e enrola, assim desenrola Seu corpo bonito Depois de fazermos tudo Muitas horas de amor Você tão cansada Cansados com fome Levanto e ter fome Tenho um X salada Cansados com fome Levanto e ter fome Tenho um X salada Mesmo cansado Seu amor me envenena Uma noite acordado Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mas valeu a pena La favor La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... A ducha está quente, ao terminar, não sai amolhada A noite passada, você me assustou, pois acordou tão resfriada Também não sei porquê, tirou toda a roupa e dormiu sem nada Também não sei porquê, tirou toda a roupa e dormiu sem nada Dormi sem nada, assim envenenar Uma noite acordado, mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mas valeu a pena Fazer uma pena Mas valeu a pena Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já deixei outra boca lembrando a sua Desesperada ao pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores da rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me fazem lembrar o passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor não estou conseguindo aguentar seu amores Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma barra pesada demais Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma barra pesada demais Eu fiz a maior proeza pras bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro traquejado no transporte Fui buscar uma vacada para um criador do norte Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um boi de corte O mestizo era bravo que até na sombra investia A filha do fazendeiro molhando os lábios de cia Eu nunca deixei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi e tirar a valentia Ganha meu primeiro beijo que darei com alegria Pento a beleza da bolsa, meu sangue permeu na veia Eu calcei um bar de esfora e passei a mão na peia Peguei o bici sua unha, rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia Mas quando sentei no louco foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteira No primeiro corpo ofiado Numa ladeira de pedras Desceu pulando furtado Saiu a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na esfora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro Me diz se você provou Servião e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Se beber por paixão for um erro Hoje estou errado Se bregar por ciúmes for crime Já estou condenado Mais o que fazer Se morro de ciúmes dela Mais o que fazer Se sou apaixonado por ela Se beber por paixão for um erro Hoje estou errado Hoje estou errado Se bregar por ciúmes for crime Já estou condenado Mais o que fazer Se morro de ciúmes dela Mais o que fazer Se sou apaixonado por ela Se sou apaixonado por ela Já sofri Já chorei por amor É verdade não mito Se bebo Se abrigo Se choro Se abrigo Se abrigo Se abrigo Se abrigo Se abrigo Se bebo Se bebo Se beber por paixão for um erro Se ser aprofundado por uma Se seducindo por um erro Mais o que fazer, se morro de ciúmes dela Mais o que fazer, se sou apaixonado por ela Estão pensando que eu sou o héroe, o héroe É nada disso, eu sou simplesmente o apaixonado Mas é nada disso, eu sei lá Só me lembro, meu e Fauci Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser Se é uma briga de momento ou separação Você tem que me dizer, quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente, o que vai ser de nós O que eu não posso é ficar, esperando por você Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que resolver, se me quer ou vai abrir A indecisão me mata, você tem que decidir Vai, se teu amor acabou, diz pra mim Mas não me deixe assim ser E vou passar um mau pedaço, vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz que está na hora desse jogo se acabar Se é pra ficar assim prefiro terminar Mesmo te amando posso te dizer adeus Se é pra ficar assim O que eu não posso é ficar, esperando por você Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que resolver, se me quer ou vai abrir A indecisão me mata, você tem que decidir Vai, se teu amor acabou, diz pra mim Mas não me deixe assim ser Que vou passar um mau pedaço, vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz que está na hora desse jogo se acabar Se é pra ficar assim prefiro terminar Mesmo te amando posso te dizer adeus Adeus Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em prato Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, te rebaixando Te rebaixando, ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em prato Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver Só para mim Não posso ver o que triste Porque me mata Porque me mata Teu semblante infeliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristece Não quero que a incerteza Que faça chorar Que faça chorar Que faça chorar Sobre meu peito Sobre meu peito inerte Que feliz primeiro Eu te prometo Escreverei a história Do vosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Escreverei Escreverei com sangue Eu morrer Se morrer Escreverei com sangue Contigo a sangue Se morrer Se morrer Se morrer Se morrer Se morrer Aceitar O seu adeus Tudo bem Difícil É suportar As consequências O desprezo não é fácil pra ninguém Não consigo conviver com a sua ausência Mas se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma brisa Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Cufre as asas, vá pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Mas se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Cufre as asas, vá pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade